Agora é hora de clássico das emoções. O Timbu levou a melhor em cima do Santa Cruz, mesmo com um jogador a menos, para a felicidade de uma alvirubra que ainda está começando a vida difícil de torcedora. Tricolores e alvirubros, juntos e misturados. Dá pra entender? M-A-U-T-I-C-O! 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 Viemos juntos, a gente alugou uma Kombi lá na comunidade da gente, na Macaxeira, e viemos todo mundo juntos. Na chegada, todo mundo sorrindo para a foto. E na volta, como seria? Ele nada, nada, nada e vai morrer na praia. O Timbu vai dar uma mordida no rabo da cobrinha. Lá cá, cinco casetas. Achou o garoto figura, né? Mas entre os mais de 12 mil tricolores e alvirubros na arena, havia alguém ainda mais marcante no estado. Na torcida, encontramos, olha aí, um nervosismo em pessoa, em forma de criança. Foi assim o jogo inteiro. No começo, ela viu o Náutico ir pra cima. O Marino sobrou pra Douglas, em cima do goleiro Fred! Douglas também chegou perto de marcar. O Elton Cesar salvou o Sanda. Ufa! Mas quem não estava muito bem era o tricolor. Acho que a gente está ficando muito atraso. Está esperando muito a equipe deles. Vamos ver se a gente consegue adiantar um pouco mais pra tentar chegar mais lá na frente. Não foi isso que aconteceu. Sete minutos do segundo tempo. Falta pro Náutico. A cobrança não foi muito de perto. 29 metros é a distância pro gol. E olha o que o Guilherme fez. Fred ainda deu um toque, mas a bola entrou bonito. Para a alegria da pequena alvirrubra. E o sorriso logo deu lugar. Essa cara feia? O árbitro Sebastião Rufino Filho que marcou um pênalti de Douglas. Para o comentarista de arbitragem da TV Globo, não houve nada. Não foi penalidade. Não foi penalidade, Wilson. Houve contato, houve choque com o jogador. Se chocaram. Portanto, não foi penalidade. Antes da cobrança, lá na torcida, o pedido da garotinha. Mamãe, não pode ter gol. Pedido negado por Anderson Aquino. Partiu Anderson Aquino! Gol! Festa dos tricolores, um a um. E com sono de mãe do outro lado. E para a tristeza da nossa sensível torcedora, teve mais. Anderson Aquino estava indo para o gol quando Ronaldo Alves fez a falta e foi expulso. Esconde o rosto, tampa os ouvidos. Ela não queria nem ver, nem ouvir. Náutico com menos um. Mas fazer figa poderia ajudar. Pelo desespero do técnico do Santa Cruz, estava fazendo efeito. Era o Náutico pressionando. Quando o Rogerinho perdeu esse gol, teve gente furiosa. A calma veio em seguida. Gil Mineiro fez o segundo do Náutico. Gol! Gol com choro por tudo. Alguns dias atrás eu estava acompanhando esses clássicos e hoje eu agradeço a Deus por ter me trago aqui e dar mais uma vez a vitória para esse grupo que merece muito. Estava tudo muito bom, mas de repente, lá está. Torcedora irritada, cara feia de novo, vencendo. Leitura labial para entender. Precisava melhor ver. Ver o jogo inteiro. Ficou brava. Tudo porque o pai quis ir embora antes do jogo acabar. Ela não viu os últimos minutos. Lisca também não. Foi expulso pela quarta vez na temporada. Vitória do Náutico. Sem contestação do adversário. É normal que exista essa oscilação. Você não vai conseguir jogar num nível alto sempre. E hoje foi um desses dias que a gente teve um pouco abaixo. Foi um jogo muito bom nosso. Uma resposta muito boa dos jogadores. Acho que taticamente fomos bem, tecnicamente, fisicamente. Fomos superior ao Santa Cruz. Acho que merecemos a vitória mesmo com um a menos. A pequenina torcedora sofreu, mas a lembrança do clássico que ela vai levar não poderia ser melhor.